Você já trouxe o meu presente inútil? Eu sou um cara muito interesseiro, entendeu? Eu trouxe, com toda certeza. Eu quase esqueci o que aconteceu. Eu fui... Chamei um 99, né? Porque o Uber não me quer. Por quê? É, não sei. Eu fui banido. Não é que eu fui banido. Eu perdi o e-mail, aí eu não consigo acessar. Aí eles mandam minha senha para o e-mail que eu não tenho acesso ao e-mail. Aí fica no círculo vicioso. Aí fica no círculo vicioso do caralho e eu estou usando o 99, eles estão perdendo um ótimo cliente. Fica aí a dica, Uber. É, dizer para vocês, Uber. Você usa muito, né? Eu uso porque eu não tenho carro, né? Ah, é verdade. Eu uso bastante metrô também. Eu moro na frente do metrô. Então, quando eu preciso ir para um lugar mais próximo, eu acabo indo de metrô. Mas, pô, pego para ir para o aeroporto, essas coisas sempre. Mas daí só 99. E 99 é o Uber que deu errado, sendo que o Uber já deu errado. E aí o que aconteceu? Eu estava procurando umas coisas lá para trazer, alguma coisa para trazer e peguei. E na hora de sentar no sofá lá no hall para esperar alguma coisa, o carro, aí saí correndo e caiu o presente. Porra! Só que olha o que aconteceu. Isso aí é... Pessoa que não acredita em Deus, agora em diante vai começar a acreditar. Ele, o diretor, não acredita em Deus. Você não acredita? Não acredita. Eu estou quase não acreditando também. Mas isso aí é assunto para outro programa. Não, vamos falar sobre isso, porque no nosso ramo tem poucos que creem. A maioria é ateu. A grande maioria é ateu. A grande maioria, eu acho que não. Ah, porra, cara. Eu acho que tem mais gente que acredita que não acredita. É que os caras são mais barulhentos, então. É, os ateus são mais barulhentos. Aí eu saí para esperar o carro, o cara que ia me buscar, passou, parou o carro, aí eu abri o portão, aí ele olhou para mim e foi embora. Ué? E eu fiquei meio assoviando, e o cara foi embora e cancelou a corrida. Não sei se ele olhou e falou, mentira, Carlos Afonso, nem fudendo que eu vou levar. E foi embora. Eu não sei porquê, até agora. Se você está ouvindo isso aí e você me conhece, eu não sei porquê que você me deixou. Clerson. Aí eu fui passar, aí fui colocar a mão no bolso, tinha esquecido. Aí eu falei, puta, está no sofá. Foi Deus. Então eu voltei, aí eu meço. Ah, entendi. Deus falou, não, eu assisto o programa do Vilela, ele sempre fala de mim. Ah, que eu não acredito em religião, mas Deus eu acredito. Ele gosta do seu programa. Deus dá like, se inscreve no seu canal e o caralho. É, cara. Igual o troço. Caralho, uma coisa meio mole. Ele não é uma caneta peixe. Eu pensei que era isca também. Não, é uma caneta peixe. Para quem só está ouvindo, cara, é uma caneta no formato de um peixe prateado, meio marrom, de Manaus. É um peixe manauara que eu ganhei. Ah, não é o candiru isso aqui? Não, não é o candiru não. Não sei, coloca no pau. A galera não sabe que o candiru é um peixe que entra dentro do pau. Você está mijando. Não mije perto dessa caneta. Na dúvida, não mije perto da caneta. O que é isso aqui? Isso aqui é uma caneta que é um peixe. Só que ela não é nada funcional, essa caneta. É? Porque, sabe o que aconteceu? Foi durante uma época que eu entrava com um caderninho. Foi o seguinte. Teve uma época que eu fazia show de terno e aí entrava que era espalhando a palavra. E aí eu levava um caderninho. Eu comecei a ganhar muito caderninho. Eu tenho, tipo, uma gaveta com muito caderninho daqueles moleskine. Sei, sei. Muito, mas muito tipo 50. Dá uns dois aí para mim. Dá. Cara, eu tenho muito, muito, muito. Puta, que legal. Só que aí eu comecei a ficar cada vez mais milp. E aí eu fui parando de usar esse caderno. Então eu não estou usando mais. Eu uso aqueles flipchart maior para escrever porque eu consigo enxergar mais. Então eu entro sempre com o papel. Qualquer papel sulfite ou coisa. Dificilmente agora. Opera aí. Você não pensou em operar? Primeiro que tem que esperar estabilizar. E segundo porque eu não quero nenhum bisturi passando no meu olho. Não é bisturi, é laser. É, o laser. Pior ainda. Porque se quando a gente era criança jogava o laser que nem machuca já. É, falava. Cuidado com o laser, você vai ficar cego. É isso, imagine o outro. Mano, eu fui fazer e eu morri de medo. Porque fica um cheiro de queimado. Imagina. E é teu olho queimado. É meu olho. Você tem que usar? Eu fui... Mas, cara, melhorou para caralho assim. Ainda bem. Era astigmatismo. Não, o meu é miopia, mas eu não ligo. Eu não liga de usar óculos? Não, eu não ligo. Eu gosto de usar óculos, aliás. E aí... Estavam me dando muito caderno. E essa pessoa falou, estão dando muito caderno para eles. Vou dar. Se eu desse uma caneta. Só que a caneta... Cara, você vai escrevendo e ela vai balançando aqui em cima. Você perde. Isso aí é... Cara... Engraçado, né? É horrível. Mas é terrível. É terrível. Mas foi... Eu tinha outro. Eu ia trazer um ventilador. Que é um ventilador ligado no USB. Então, é um ventilador portátil. Então, você coloca ali e fica só uma hélice. Um monte de coisinha. Que agora eu me mudei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.